Nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Luciana vai enfim descobrir toda a verdade sobre sua origem e que ela na verdade é filha de Aurora e Maximínio. Nesse vídeo vamos relembrar essa cena. Prontos? Então deixa seu like e já pode ir se inscrevendo aí no canal, pois o melhor das novelas do SBT está aqui todos os dias, não dá mole. Em Um Refúgio para o Amor, Matilde vai descobrir toda a verdade sobre Luciana e suas origens. Ao escutar uma conversa entre Roselena e Patrício, ela vai entender que na verdade, Luciana é a filha de Aurora e Maximínio. A revelação vai abalar a mulher e não vai demorar muito para que ela resolva revelar tudo para a moça. Esse momento vai tirar o chão de Luciana. Luciana, no entanto, vai criar coragem e vai procurar seu pai biológico enfim, para trazer a verdade que tardou, mas não falhou. Irá revelar tudo ao homem, que vai se espantar, mas vai confessar que já sentia que ela era sua filha, mesmo antes de saber isso de fato. Maximínio vai ficar sabendo também sobre o que Roselena fez. Ele vai dizer que espera tudo dela e que sim, ela seria capaz disso e muito mais. O pai de Luciana então irá confrontar a mulher com a verdade em outro momento épico de Um Refúgio para o Amor. E se você quiser saber o que vai acontecer com Roselena no final de Um Refúgio para o Amor, continue aí e clique nesse vídeo com o final inesperado da vilã, ou nesse outro com cenas chocantes do desfecho de Clara no último capítulo da novela. Um forte abraço e logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Um forte abraço e logo, se vê no futuro.